Alguns pais de cachorros caem em truques de marketing que jamais cairiam se tratando de um filho humano. Por exemplo, com que frequência você ouviu um pediatra dizer nunca alimente seu bebê com nada além de uma marca X de comida para beber? Alimentar seu cachorro com uma dieta caseira pode ser perigoso, mas você ouve com frequência no mundo veterinário? Ou ainda, mudar a marca de comida para beber pode levar a problemas gastrointestinais? Então alimente apenas uma marca ou um tipo de comida para o seu filho pelo resto da vida para evitar esses problemas gastrointestinais. Eu fico realmente triste com a cultura que se formou de pessoas realmente que acreditam que alimentos para cães devem ser apenas ração. E há uma série de outros mitos que você provavelmente já ouviu falar. Animais de estimação podem obter todos os nutrientes necessários para uma saúde vibrante a partir de um grão seco por toda a sua vida. Se você não oferecer ração seca, os dentes do seu cachorro estarão sujos. Comida enlatada é muito boa e rica em nutrientes. E a alimentação natural é apenas uma modinha recente e pode ser arriscada. E que doenças e a falta de vitalidade não tem nada a ver com nutrição do dia a dia. Tudo que eu falei agora são mitos.